Essa menina é o puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá loucacendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar E negociosa no beat ela encosta é bola no pequenita Sinta a batida do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Essa menina é o puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá loucacendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar E negociosa no beat ela encosta é bola no pequenita Escuta a batida do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar E a gata da academia tá passando aí É gostosa A gata da academia tá passando aí Ela é gostosa demais Ai 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 do chaboa do caralho Ai ai do chaboa do caralho Ai ai do chaboa do caralho Ai ai do chaboa Ela é boa de perna Ela é boa de bunda Ela é boa de peito também E só escolar do rastranto do rastranto do rastranto Ela é boa de perna Ela é boa de bunda Ela é boa de peito também Só estou lá, estou mostrando a dor Ai, ai, deixa a boa do caralho Ai, ai, deixa a boa do caralho Ai, ai, deixa a boa do caralho Ai, ai, deixa a boa Simba, sim 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 E a gata da academia tá passando ai É gostosa A gata da academia tá passando ai Ela é gostosa demais Ai, ai, deixa a boa do caralho Ai, ai, deixa a boa do caralho Ai, ai, deixa a boa do caralho Ai, ai, deixa a boa Ela é boa de perna, ela é boa de bunda Ela é boa de peito também Só esgotado mostrando produto Ela sabe que Ela é boa de perna, ela é boa de fundo Ela é boa de peito também Só esgotado mostrando produto Ai, ai, deixa a boa do caralho Ai, ai, deixa a boa do caralho Ai, ai, deixa a boa do caralho Ai, ai, deixa a boa Zerubom, zerubom Zerubom pra você Zerubom, zerubom Zerubom pra você Zerubom, zerubom Ela é zerubom Ele pino a bundinha, pino pra valer Vim pra minha alcazinha, só faltar no C Ele pino a bundinha, pino pra valer Pra minha canal do Bahia Caxias e Paranhão Zero bom, zero bom, zero bom pra você Zero bom, zero bom, zero bom pra valer Zero bom, zero bom, zero bom pra você Zero bom, zero bom Toma aqui no balneário Valera enquanto com a natureza Malvivante que lá daquele jeitinho Ah, papai Meu parceiro Antônio X, canal do Bahia Zero bom, zero bom, zero bom pra você Zero bom, zero bom, zero bom pra valer Zero bom, zero bom, zero bom pra você Zero bom, zero bom pra você Zero bom, zero bom, zero bom Pra minha bestia, que só falta você E não a bandinha, e pedou pra me ler Pra minha bestia Era zero bom, zero bom, zero bom pra você Zero bom, zero bom Alô, paixão, alô, paixão, alô, diosão Tamo aqui, ó, eu lhe tava grande Daquele jeito Era zero bom pra você Galera da Rua das Palmas Eu faço certeza, alô, paixão Lá com a chave, ó, sem pisele, meu pai Me fala, então, ligado, tô ligado E ela tá ligado, tô com ela, esperando ela Ela tá ligado, se ela vai, eu vou Se ela vir, eu vou também, se ela não vai Eu vou, se ela vir, eu vou Eu vou, eu vou Mal, né? O que eu falo isso? Eu quero ser teu limão Vem ser limpito 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 Vale, então, ligado, tô ligado Ela tá na minha Tô com ela, esperando ela Ela tá na minha Se ela vai, eu vou Se ela vir, eu vou também Se ela não vai, eu vou Se ela vir, eu vou Morena, eu quero tu Quero ser teu limão Tu ensina Caiuto Eu te der um beijo Quero, mas sou eu Morena, eu quero tu Quero ser teu limão Vem ser meu pinto Tu ensina Eu te der um beijo Quero, quero E tudo começou assim Uma festa de vovó Eu trabalho sozinho Ela ali dançando só E o canto gritou Alô Eu levantei o copo E ela olhou pra mim É hoje que eu vou Dançando desse jeito Dançando esse porrazinho Aça, safadinho Sa, safadinho E coisas perna nela Dançando bem gostosinho Aça, safadinho Sa, safadinho Dançando desse jeito Imagina em cima de mim Bora jogar, bora jogar Chama no piseiro E tudo começou assim Uma festa de vovó Chama Eu tava ali Chama Ela ali dançando só E o canto gritou Eu levantei o copo E ela olhou pra mim É hoje que eu vou Dançando desse jeito Dançando com a babalu Sa, safadinho Sa, safadinho Dançando desse jeito Imagina esse nome Sa, safadinho Sa, safadinho Dançando desse jeito Imagina em cima de mim Sa, safadinho Sa, safadinho Dançando desse jeito Imagina Sa, safadinho Sa, safadinho Dançando desse jeito Imagina em cima de mim